E aí galera tudo bem com vocês hoje estamos aqui para mais um vídeo vocês que estão aguardando o vídeo aí do som dos inscritos vai ser agora desculpa aí o atraso né disse que ia postar quinta-feira aí botei para sexta aí mudei para sábado e agora e vai ser do domingo né eu estava meio doente ainda estou meio gripado não é doença viu que vocês estão pensando mas graças a Deus que nós estamos aqui e vamos mostrar vários sons para vocês que eu gosto demais desse quadro aí é um jeito descontraído de mostrar o som de vocês certo vamos lá para o vídeo sem enrolação que tem muito vídeo aí os sons que vocês mandaram você não aparecer nesse vídeo vai ser no outro vídeo na outra semana certo gente é que é muito vídeo né a gente tem que dar prioridade aos primeiros né mas se o seu só não aparecer nesse vídeo aqui vai ser no outro certo vamos lá para o vídeo que tem muito só aí top se você não é inscrito ainda se inscreva no canal e clique em gostei e assiste até o final do vídeo que o seu som vai aparecer agora certo vamos lá e vamos lá ao primeiro som vamos mostrar aqui para vocês certo é o ford cá aqui topar de corneta vamos lá ver se é só é top mesmo mas aqui tem corneta em uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove cornetas aqui deve ser ti né o rei do paridão o vídeo aqui é um vídeo pequeno né o cara mandou pequeno demais mas é o só top viu aqui tem pressão nos estômago aqui fora de casão diferente né o som é verde lá para o outro vídeo papai e aí e aí o teste aí de oito mil para uma caixa teu né oito mil aqui é oito mil oito mil cara aí direto para ganhar viu três mil vai ser para o médico um estético aqui 400 ms olha só cinco vias né muita gente aí fala de som de cinco vias esse aqui é um som de cinco vias pressão viu bicho aqui ao alto-falante aqui é um tornado hein a pressão viu tô topado aí cinco vias respeitável caixinha aqui parece uma dg né mas pode ser outros outros tipos de caixas top mais parabéns aí para o som né médio de 12 polegadas a até um módulo aqui acho que tá nem usando ainda né você nem o que é isso aqui vamos lá para o segundo se eu não me engano gente esse só é do forte né o interior de e uma aqui só um inscrito aí que mandou aqui do interior do forte forte quem não sabe aí é o interior de uma muito mais um dos melhores interiores de e uma o escrita aí mandou né um dois três oito médios aí com certeza de oito polegadas né top mais aqui um dos dois zeros né de dezoito polegadas top mais parabéns aí para o sol respeitar papai aí você pode ver uma caixinha né só interno né é o grave aqui top demais né se você bota essa caixa aí aqui perto do gráfico mais rendimento né que eu tenho um tipo de som aqui e vejo como separa pede um bocado é que o som fica muito na alta eu percebo isso né quando junta aqui fica uma pressão melhor né parece que essa caixa nem tava aqui em cima desse grave e se botar aqui tem que botar alguma coisa né top demais é desenho 3d na caixa aqui respeitado seu interno rei tá papai o cara que tropeçou e prepara na portaria e isso não é do carnaval do carnaval estou essa música aí eu acho alto-falante Ares né é um inscrito me pediu para fazer vídeo desse alto-falante né novo alto-falante aí no mercado aí até o média do Ares né top demais pressão viu gostei que tenho vontade de ver ele invertido para ver o que é que dá para ver assim ver a estrutura dele né uma mesma tweet aqui trio é a mesma que eu uso ó e a pressa para essa caixa top né é uma cor diferente aí então demais gostei vermelho aqui um amarelo aqui fora respeitar gente aqui está o meu som tá vendo o médio grave da Magnum um Twitter ST200 uma corneta de 200 dois grave é uma fonte da Gilson e o modo da Stetson rapaz esse Stetson aqui eu nunca tinha visto não viu esse aqui é de Stetson mesmo rapaz essa aqui é uma relíquia viu meu amigo eu nunca tinha visto que o modo da Stetson era dessa cor aqui né vivendo e aprendendo controle de longa distância é isso aí esse é meu som básico acho que ele mandou um vídeo ele tocando e eu não salvei geralmente as pessoas mandam 17 vídeos para mim eu só salvo um eu acho que eu que eu tô aqui é um 3k é um 4.5 eu não sei qual é o salto-falante qual é esse alto-falante é médio da Zion duas cornetas aqui da CTI né que eu não vi tweets aqui da CTI top demais sozinho bonito mesmo para quem quer economia aí usar TI né sai pelo menos você não comprou uma tweet né top demais aí caixa trip top demais ledzinho aqui tarando um médio aqui da Magno se não me engano é da Magno tweet gostei da luz e um rádio power o rádio power novo agora de 18 polegadas tá meu amigo tá show hein a top demais lindo lindo nova estrutura nova estrutura né é a mesma pegada do de 15 mas que botaram de 18 vi aí na internet aí a caixinha top viu essa caixinha parece muito com a cara que dá uma né com a que tinha aqui daí só que ele tinha dois médios parabéns para cá essa caixa era esse só que vem de rachas né quem gosta de rachar bota esse toque aqui eu acho horrível mas é que a questão de rachador mesmo a minha filha é outra né o universo o ritmo a natureza é top em quatro cornetas aqui da CTI também muito top esses vídeo fica muito pequeno gente que você não manda ele horizontal né vamos lá na vertical fica pequeno assim quando eu vou fazer esse vídeo fica essa muito pequena aqui na tela por isso que eu peço para vocês gravar na horizontal certo bora lá para outro vídeo papai o selenio rapaz falando selenio é raridade manda uma né e tem gente aí mas e os seus laves dozinho top aí né o cara não mostrou o som todo ali só mostrou o magno aqui o alto fala da selenio top demais lá para outro vídeo papai eu gosto dessa música tirar que isso não dá o direito é o direito autorado não rapaz são diferente né acho que se essa caixa aqui bota aqui em cima do grave top demais top demais vamos lá para outro vídeo esse aqui gosta de estômago acho que eu tenho aqui respeitado hein tem um led aqui até na na tweet né eu queria fazer tipo esse modelo aqui na minha caixa né botar dois drives aqui aqui em cima da caixa de igual mas só que eu desisti desse projeto quero fazer uma tipo uma paredinha mas é top viu aqui toca viu lá se enganando que essas caixa é quatro vias aqui toca para dedéu tá louca de bala tá louca tá louca tá louca de bala tá louca tá louca de bala jbl cm opa aqui com certeza é o som do maranhão top eu fiz o vídeo do som do maranhão né só muita repercussão agradeço ao pessoal do maranhão né que cedeu as imagens aí muito top mesmo e com certeza aqui no pessoal do maranhão pessoal do maranhão é o pessoal do maranhão quase todos tem um sozinho desse aqui só um zinão paredinha aqui tá para dentro da casa e o reggae o 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 agora mais topa aí a caixinha do Maranhão nessa boca de correnta que é grande viu com certeza que é boca de salpear né eu sei que essa bicha grande a pressa é top parabéns aí o pessoal do som do tem um som do Maranhão né parabéns o pessoal do Maranhão que tem esse tipo de som aqui e o reggae torando é uma pessoa eu fiz um vídeo né falando do som do Maranhão aí a pessoa zangou né eu sei que ele zangou é de novo só a gente não escuta só reggae escuta outro estilo eu não falei que só escuta reggae viver deixar bem claro maior escuta é tudo eu já ouvi tudo lá nesse tempo que eu fui para lá sempre eu vou tomar aí vejo não é só reggae eu deixar bem claro escrita forró brega escuta tudo aí o cara não tinha nada para falar e falou que eu disse que só estava reggae quem é que vai escutar só é o estilo né gente todo mundo escuta tudo parabéns aí top aí bora lá para outro vídeo aqui ó e aqui quem quem disse que essa parte nunca rasga tá o exemplo aqui aqui ó aqui deve ter é muito velho é porque já foi cacete você pode ver gente a borda desse rapaz ó é até aqui no quase um dedo só de borda aqui por isso que essa país são respeitados né no sentido de não rasgar a borda aqui rasga a borda porque a gente não sabe é o cacete que o cara dele tá todo ó aqui ó que com certeza aqui ratouro no meio é todo rachado aqui mas tá aí o segredo né de os tornados da vida são imortais para a borda né claro que acontece esse tipo de casa aqui rasga borda mas aqui ó estrutura muito diferente do eros da vida né de outros alto-falantes dizem que quanto mais grossa aqui né mas mais protegido também o alto-falante dá mais trabalho a ter excursão né tem muita gente que fala isso mas essa aqui já foi feito para isso né para ter mais sub sub grave sempre a gente gente ganha uma coisa se perto de outra né tem essa questão o somzinho top aí né alto-falante aqui de 6 polegado é drive do estranho e vocavo vocavo respeitado eu quero afrontar meu lugar é pancada o cané é gostoso né muita gente fala que eu não gosto de colocar o cano vocavo 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 tem uma pancada ali e aí 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 o que é o rachador mimica que eu acho a duas chamadas tem errado que ele é tudo para cima nesse rapaz esses led aqui voa que ela o arra-lo-lo sozinho top em Twitter aqui embaixo graças aí com certeza não tá escassa não me engano cinco cornetas, cara top demais que pena que essa música dá um direito ao lado do nada nós tudo bem lene 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 é black cd depois eu vou recortar essa parte aqui, ó, que sobrou aí aqui é o um inscrito aí apaixonado por só fazer as caixas de papelão parabéns aí nosso amigo do Ceará o bicho pra sair o som, né? o bicho pra sair o som a gente destrói as caixas tudo em dar cidade pra feição eu tô até querendo dar um somzinho pequeno, né? tem um somzinho da Mercado Livre na hora que eu fui comprar um somzinho pra esse cara aí eu aumento os 100 reais, cara o de Gator, e fica complica, né? aqui tem cola aqui tem cola essa parte aqui que tá sobrando aqui também, é daqui eu vou colar depois, ó não estou aí tá ficando assim, ó é a paixão por só um outro motivo, né? eu comecei desse jeito aqui, fazendo esse tipo de caixa em caixa de papelão massa demais o tempo bom parabéns nossa amiga do Ceará esse som aqui é o que eu mostrei pra ele falando o que tinha no som agora tá mostrando tocando pressão pressão papai parabéns aí por esse som aí top, meu amigo respeitado rapaz, parei de dar uma respeitada eita, parei de dar um lindo danado 3 graves aqui tem pressão acho muito essa essas tweets aqui pintadas acho muito demais aproveito o aniquilar dela com o branco parabéns por o som aí é disso que eu tô falando é dessa energia, meu amigo quando a pessoa gravasse assim nessa energia, o som era top eu penso a vocês que falem alguma coisa aí que é até bom, né? fica mais animado aí, ó 7 Drive do MED aqui Tornadão, 1600 esse sequencedor também eu uso um dele 5 canais, top demais fonte aí de 100 amperes é, esse aqui é o Rio ó aí, processador aí respeitado também ah, tem outro módulo aqui, né? é, esse módulo aqui muita gente fala dele, né? mas quase não vejo ninguém usando esse módulo aqui da JBL muita gente diz que não é bom muita gente diz que é bom mas tem 405 parabéns aí só é top rapaz, caixa trio aqui caixa bob, né? no caso dois médios dois drives e um vulcão faz barulho que... aí vulcão de 18 só quem já viu vulcão de 18 sabe lá, pressa respeitado, viu? então, aqui esse aqui é meu som bom é tenho aqui uma fonte de 15 amperes um par de menor da roadstar e um ratinho da paine meu nome é Lucas e eu tenho 12 anos eu gosto mais de som é nó, mano vamos dar uma palhinha aqui vamos lá se eu só botar uma música aqui sem coisar pra não coisar seu vídeo da hora então, esse cara aqui, ó é meu opa a paixão da gente é um vício não sei o que é sei que a gente gosta de som pra dedéu eu não sei se é a caixa bob ou o paredão que tá tocando aqui com certeza por a pancada aqui tem o seu dos é bom no ar, né? aqui é o interiorzão impressão, hein? parabéns aí a festinha aí no interior top mais, ó somzinho azul aí tá abri na boca abri mais somzinho aí no no gol, né? ó, aí quatro médios aqui de dez polegadas dois chiver quatro cordeitas e duas tweets né? só que tá pagadela só tô pedindo tempo não tô recusando o problema não é vou com certeza o celular não pega o grave ali mas eu sei como é esse serviço aqui parabéns é por o sol, hein? panda aqui de sete mil duas fontes aí 150 e um de 200 esse aqui fez a caixa de modo diferente, né? não é dentro do caixote é ao redor 800 sons em top, hein? o celular eu acho que não aguenta a pressão esse de pico eu acho que é interessante, né, gente? é tipo uma DG, né? só que é um alto falando de um lado do outro, diferente, né? top demais esse aqui gosta de gravar os led, né? gravou só o lado de cara parabéns aí é lourde mais, hein? e aí iscrição oh, é lourde mais a lourde mais é lourde mais o ar aqui morro que acho respeitado, viu? essa tela aqui, DVD top, hein? somzinho top, dor média aqui o médio tá meio escondido, né? é bom que você bota o médio um pouquinho mais pra cima pede muito rendimento aqui no meio que borda aqui do carro no meio até a corneta ali tá embaixo não é bom isso presença, hein papo? eita, rota a tomar uma, agora me deu rota a tomar uma bora lá pro outro vídeo aqui tem moda, hein papo? 5 mil mil encendeu pra vida ixi, Mari, olha o processador da criança só top, ó isso tudo pra isso aqui, gente eita, pai esse aqui é rechadou esse aqui é mais, acho que esse aqui é o nosso amigo aí acho que é o som dele top demais só aí sim, hein? só na na escola é o 3K, né? 3K esse aqui, meu amigo, tá construindo só agora aí, só no pancadão até é bom até é bom esse som, meu amigo tem aqui, não tem nem isso parabéns aí peça aquela vumvuzela, né? top demais, papai caixa trio aí, respeitada encaixa não, caixa 4 vezes, né? é, tem cornetas aqui e tweets eu tô invocado essa danada do lado do gerador ela tá jogando, eu faço eu faço tudo deslizando e pra te provocar eu faço tudo te olhando desço deslizando subo deslizando e pra te provocar eu faço tudo te olhando subo deslizando subo deslizando guardada é mato, hein? aí, ó, você que tá tá querendo levar o som, não tem carro o cara tá levando a moto aqui é um Eros aqui deve ser um 3K, né? de 18 polegadas é muito bom é mais uma top demais esse aqui é um uma paredinha, né? tem duas paredinhas bem altas, né? na vertical e aqui é na horizontal top demais o grava aqui é bacilo top demais falar nisso nunca mais ver o build do pezeiro em algum lugar, né? eu com saudade top, papai porta um balazinho respeitar TI aqui médios ali perto da banda o estrobão aqui o elet, sei lá eu gosto desse tipo de música é, pá, esse epic, né? não sei o nome desse instrumento dá vontade de ficar ouvindo o rio então olhando essa música é, boa demais machão, mano esse vídeo aqui é tão escuro não dá nem pra ver direito é só top, papai bem, gente foram 47 vídeos aí que eu mostrei pra vocês sons aí dos inscritos aí tem muito mais do outro vídeo, certo, gente? é, não tô semana eu vou postar esse vídeo aí com o som dos inscritos top demais muito obrigado vocês que viram até o final tem muita gente aí que pede pra eu mostrar o vídeo e depois fica me cobrando meu amigo seu som já seu som já está no vídeo, né? muita gente já tá desistindo de assistir e tem muita gente que pede e não assiste, né? depois pra vocês que me mandem o vídeo e assistam pra vocês terem certeza que viram o seu som certo, gente? muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final só tenho a agradecer ótimo domingo a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado mesmo e até a próxima semana com mais vídeos do som dos inscritos top bom dia vai tomar no cu a mão e que é que ele